O Morumbi, o São Paulo goleia o Palmeiras. Marcelinho recebe de Serginho e faz São Paulo 1 a 0. O juiz marca a pênalti de Wilson em Euler. Arce bate e empata para o Palmeiras, 1 a 1. Segundo tempo, Serginho passa por Roque Júnior e acaba derrubado. É pênalti. Serginho cobra, São Paulo 2 a 1. Boa tabela do ataque do São Paulo. Para no pênalti do goleiro Sérgio Enraí. Na cobrança, Serginho faz 3 a 1. Agora Serginho cruza para a cabeçada de Edu. São Paulo 4 a 1. A troca de passes entre Fabrício, Serginho e Raí termina com a bela conclusão de Serginho. Final 5 a 1. O São Paulo já está classificado para a semifinal.